Música Estive, ficar sem céu não era ficar sem chão na década passada? O que era nosso íntimo, nosso segredo a ser decifrado? Hoje é débil, é www. A superexposição é vitrine, é no monte, é a massa, servida em taça de brinde, a ingenuidade. A conexão que nos desconecta de nós mesmos, acaba por nos hipnoticamente convencer a baixarmos um software, ao invés de baixarmos o santo, digitalizando-nos, deletando nossas mazelas, como se delas não precisássemos para a lapidação. Dourando a pílula, a pele e os apelos quase em pelos, esculpidos por um bisturi online e for free. Propinião, senha, para visitar, perfil. Enviando abraços não sonoros, sem abraço e sem fio. Se modernidade servisse mesmo para encurtar distância e a elegância não passasse a ser artigo de luxo, em nossa sala de estar, estariam. Nosso tempo valeria mais cifras e menos cifrões, menos textos e mais texturas, menos pixels e mais paixões. 5 de outubro de 2011, morria o cofundador da Apple, responsável pela criação do iPod, do iPhone e do iPad, há quem diga que ele revolucionou o mundo das comunicações e do design. Falo de Steve Jobs. Mas qual o legado desse cara, que só tinha 57 anos e que dizia que um curso de caligrafia foi um dos mais importantes da sua carreira? Fala, jovem. Para mim, o maior legado do Steve Jobs era a forma como ele trabalhava, a forma como ele levava a empresa dele. Ele realmente gostava do que ele fazia e ele não queria ser apenas bom, fazer por fazer. Ele buscava a perfeição. O Steve Jobs mudou os parâmetros e isso fez com que a tecnologia viesse mais ao nosso favor do que como muitos achavam antigamente, contra, como um modo de afastar as pessoas. E não, veio a favor, veio favorecer com que tudo concilie para a informação, para o contato, divulgação, etc. O primeiro contato com o computador foi em 1995, então eu tive uma parte da minha infância sem esse contato. Mas eu acho que foi um salto, foi quando a gente começou a se conectar com outras pessoas, sem necessariamente estar perto delas. Então diminuíram várias fronteiras. Eu tenho um iPod, ele está comigo o tempo todo, estou aqui na faculdade, eu entro para ver meu e-mail. E eu acostumei tanto que às vezes a bateria acaba e eu fico pirado para carregar, porque senão eu não vou ter como me comunicar e falar, estou aqui na EFE, venho para cá. Eu acho que ele trouxe mais praticidade para a vida das pessoas. A rapidez com que a informação se dirige de um lugar para o outro, torna as coisas mais rápidas, mais fáceis de rodar pelo mundo. A informação roda mais rápido pelo mundo. A gente estava aqui com o pessoal dos Novos Baianos e de alguma forma existe até uma ligação entre tudo isso. Os Novos Baianos visionários da década de 70, falando de coisas que acontecem, coisas atuais, que acontecem até hoje. E o Steve Jobs também, vindo desde a década de 80, paralelamente a todos os movimentos culturais. Ele, com o movimento da tecnologia, revolucionou e é uma perda, mas a gente tem que aprender a lidar com a morte. E é isso, ele fez o que tinha de fazer, obrigado a ele e aos Novos Baianos também. Para mim ele é só mais um empresário e ele estava muito preocupado, inclusive, com os rendimentos que as invenções tecnológicas dele proporcionaram, além das facilidades e talvez de algumas dificuldades, se a gente for pensar lá no fundinho. Tem muitos amigos que são viciados em computador e chamam o Steve Jobs de um gênio. Não se consideram um gênio, mas com certeza ele fez a completa diferença no nosso mundo, assim, porque ele trouxe essa mudança até uma coisa mais fácil, deixou uma coisa mais mastigável, assim, para poder manipular. E nós estamos usufruindo disso sem saber que, na verdade, ele que fez toda essa modificação. Ele realmente saiu do óbvio e foi além, então o legado realmente é importante, porque quem é que vai fazer mais esses eventos para surpreender? As apresentações deles também, tipo, para apresentar um produto, não era só uma apresentação de um produto, era um evento. Então, todo mundo esperava alguma coisa, uma expectativa, a expectativa era grande, igual o lançamento do Mac Air. Ele realmente tirou o computador, o notebook do envelope e isso foi surpreendente, tipo, teve aquele momento. Querendo ou não, ele era a mente de, tipo, muitas das inovações tecnológicas que aconteceu, tipo, essa parte de computação móvel, de, tipo, smartphone, iPad, iPhone, coisas assim. Foi tudo, tipo, começou com ele e agora, tipo, existe aquela preocupação do que vai acontecer com a falta de ideias, porque o Steve Jobs era a parte mais criativa da computação que a gente via.